Feliz Natal pra vocês. Peço de Natal, que Feliz Natal. Você também. Tá bom então, tá certo aí. É, é isso aí. Tem que tomar juízo e não fazer mais besteira, né? Ele veio de alapiraca achando que era alguma coisa bacana. Olha, é uma herança. Ela foi, pisou. Ô, dois otários! Ei! E o gordinho, ele chupou chupeta a vida inteira, percebeu? Ele falou, é Natal. É Natal, ele falou assim. Quem chupou chupeta, fala assim. Se você tiver algum amigo que fala assim, pode usar. É bule, é bule, né? É assim, ó. É chupar chupeta a criança. É chupeta. É bonitinho, mas, né? É kisuk. Eu quero kisuk. Kisuk. Obrigada.